Segundo os investigadores, o ator e os pais estavam na calçada quando foram surpreendidos pelo homem que sacou a arma e atirou contra os três Depois, ele fugiu em um carro vermelho com as placas clonadas O documento aponta que sete dos treze tiros atingiram o ator Rafael Miguel Um na cabeça, um no peito, três nas costas e dois no braço esquerdo Quatro disparos atingiram o pai dele, um no peito, dois no braço esquerdo e um no braço direito A mãe do rapaz foi baleada no peito e no ombro O laudo do ML já foi entregue à polícia e indica, pela quantidade de tiros, que Paulo Cupertino Matias descarregou uma pistola